1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos que um bug vá pra puta que eu pariu 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos que um bug vá pra puta que eu pariu De novo, 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos que um bug vá pra puta que eu pariu